4 horas 49 minutos novos problemas na Cracolândia. Uma entidade que dá apoio às pessoas que frequentam o local denuncia que a prefeitura está despejando os moradores de hotéis e pensões na região. Segundo a Craco Resiste, os moradores estão nas ruas sem ter pra onde ir. A prefeitura estaria emparedando prédios que depois serão demolidos. A Guarda Civil Metropolitana confirmou que deu apoio à ação de emparedamento de imóveis que já tinham sido desapropriados para que não fossem invadidos novamente. A GCM informou também que nenhum morador legal, segundo ela, foi despejado. Apenas quem estava vivendo irregularmente nos prédios. A Craco Resiste foi quem forneceu estas imagens para a gente. Estamos acompanhando esta situação e todos os acontecimentos da cidade. Voltaremos logo mais com outras notícias e a cobertura completa no SP2, depois de nos tempos do Imperador. 5h31. Tiros, morte e uma grande interrogação. A polícia agora tem o desafio de esclarecer um assassinato da Zona Sul da capital. As informações com o César Galvão. César. Tramontina, o departamento de homicídios tem mais uma morte misteriosa para esclarecer. Ontem à noite, um rapaz de 28 anos, foi assassinado aqui neste cruzamento da Avenida Santo Amaro com a Joaquim Nabuco, no bairro do Brúcoli, na zona sul da capital. Uma pessoa que estava sozinha numa moto se aproximou do carro, parado no cruzamento e disparou cinco tiros. Nada foi levado. Por isso, a hipótese de latrocínio, o roubo seguido de morte, está praticamente descartada. A polícia trabalha com a possibilidade de uma vingança. Os detalhes a gente mostra no SP2. Tudo muito misterioso, hein? Nós estamos de olho nos acontecimentos aqui da região metropolitana e as notícias do dia você terá no SP2. Até já. Seis e oito, tem dois protestos na capital neste momento. O repórter cinematográfico Edilson Rios acompanha a manifestação de moradores e líderes comunitários de Paraisópolis. O grupo se reuniu ali na Giovanni Gronk com o Laiat Setúbal e agora está caminhando. Reivindica a agilidade no atendimento às famílias que perderam suas casas no desabamento do último sábado, dia 16, várias pessoas ficaram feridas e uma pessoa morreu. Eles estão carregando ali alguns caixões que simbolizam mortos e danos que já tiveram. Líderes comunitários estão presentes e eles vão caminhando pela Giovanni Gronk ocupando uma das faixas à direita do sentido centro. Outra manifestação agora, imagens ao vivo da Avenida do Estado com rua Tereza Cristina Nipiranga, sentido Santana. Moradores fecharam a avenida, botaram fogo em madeira e pneus. Os bombeiros apagaram fogo, limparam a pista, os moradores estão ali. Uma grande quantidade de policiais militares no local. O grupo reivindica moradias para todos e o grupo é contra também a desapropriação de moradias dos moradores. Veja as notícias do dia no SP2. Olá, agora são cinco horas e treze minutos. No RJ2 dessa quinta, a investigação de uma comissão da Câmara dos Deputados em Brasília descobriu que nos últimos três anos, 69% dos contratos do Hospital Federal de Bom Sucesso foram feitos sem licitação. E entre as capitais brasileiras, a cidade do Rio está em último lugar quando o assunto é a administração dos recursos públicos. Os detalhes você vê logo mais no RJ2. Até lá. Sabe aquela conselho? Olá, agora seis horas e doze minutos. Logo mais no RJ2, uma investigação da Câmara dos Deputados em Brasília aponta que nos últimos três anos, 69% dos contratos do Hospital Federal de Bom Sucesso foram feitos sem licitação. E o Rio de Janeiro está em último lugar entre as capitais brasileiras no ranking de gestão fiscal da Firjan. É a capital que pior administra os recursos públicos. Os detalhes você vê já, já no RJ2. Eu adoro. Eu adoro.